É uma obsessão para o Palmeiras conquistar a Libertadores. É para você também? A gente sabe que tem vários clubes grandes brigando pela essa taça. Vários clubes que querem levar essa taça. E a gente é um deles, né? A gente é o Palmeiras. O Palmeiras também tem o seu patamar. O patamar do Palmeiras é gigantesco. Assim como o Flamengo também está num patamar diferente, mas a gente segue forte aí, segue com a concentração em alta para a gente buscar esse título.